O que é a matéria que ele dava? Eu acho que era algo assim, que significa criatividade nos meios criat... Não, não pode ser isso, devia ser criatividade em entornos digitais, era algo assim, era algo sobre criatividade em internet, devia ser digital, devia ser digital, ou rede social, não devia ser, agora eu fiquei em dúvida, eu vou procurar a internet, mas tanto faz, esse meu professor, ele me explicou o que é WordPress, que é essa plataforma super fácil de montar site, e que desde aquela época, ela já era revolucionária, e toda vez que eu entro, eu atualizo meu site, eu passo vários meses fora, quando eu entro nela de novo, eu fico impressionado, e semana passada, eu entrei no meu site, ele tava super lento, eu até gostava do site, mas ele tava com esse erro, atualizava o PHP, dava um erro, e ao mesmo tempo, eu tinha uma ideia, eu queria, talvez, vender algo pelo site, parece bobo, né, mas, é, eu queria, eu queria conseguir ajustar ali um carrinho de compra, ajustar um sistema de vendas, e vender, e vender algo, eu sempre quis isso, eu já tentei algumas vezes fazer um sistema de vendas, e sempre falhava no final, cara. Começava o site, tipo, descobri, nossa, dá pra vender, aí eu começava a instalar as coisas, aí eu via que tinha que pagar algumas, e era muito complicado, e tinha código, e dava erro, aí tinha que fazer inscrição, que eu não sabia organizar tudo aquilo, e era uma confusão tão grande, que eu acabava desistindo, e falava, não, essa ideia minha era maluca demais, eu não vou mais tentar fazer um site que venda, que tem um sistema de venda, né, dentro do WordPress tem um plugin chamado WooCommerce, instalei o WooCommerce, fiz ali umas mexidas, e consegui pôr um produto grátis, e o produto grátis, eu consegui ali, né, como se fosse comprar, quando vai pra comprar, não custava nada, então eu ia direto pro, pro order, e você já podia fazer o download daquele produto. Eu fiquei muito feliz, porque foi a primeira vez que eu consegui fazer isso na minha vida, eu já tinha tentado muitas, muitas vezes. Semana passada, na sexta-feira, que eu consegui. No sábado, eu acordei, deletei tudo, deletei, peguei, apaguei, salvei todas as páginas pra ter os textos, mas deletei tudo. Aí na minha cabeça, né, quando eu acordei no sábado, eu falei, em um dia eu consigo fazer tudo, em um dia eu consigo fazer o site do início ao fim, super fácil, com certeza eu consigo. E pensando bem, ou até consigo, é que no processo de criação, quando a gente imagina o processo de criação, ele parece mais rápido, ele parece que é do ponto A ou B. Mas o processo de criação dele é muito, cara, você testa mil coisas, você não sabe, você faz um pouquinho e ajusta. Então, acaba demorando muito. Eu passei domingo, né, foi ontem o dia inteiro fazendo, pensando que eu quero deixar o pronto quanto antes pra poder gravar o shot de segunda e mostrar pra todo mundo, mostrar pra vocês como é que tá ficando, porque eu quero que vocês me digam aí se funcionou, se eu vou pôr alguma coisa grátis, vou pôr alguma coisa aí que seja super baratinha pra testar. Eu acho que tá ficando muito legal, hoje é segunda-feira, 6 da noite, tá, vou ter que editar isso voando, mas voando pra vocês, porque se eu não editar... Ai, ai. Então é o seguinte, se eu não editar, eu vou ter que me martirizar, porque vai ser o primeiro shot de segunda de 12 semanas, eu acho, ou 11 semanas, que não falta nenhum. E é uma coisa que eu tenho aqui, o shot é uma das únicas coisas que eu tenho na minha vida, que é, você vai postar toda segunda um vídeo de 10 minutos no YouTube, independente do que aconteça. E eu gostaria até que fosse todo dia, mas é muito, muito difícil, às vezes, hoje até, eu tô tomando uma abordagem um pouco diferente, que é mais trocando uma ideia, assim. Então eu me sinto um pouco mais à vontade do que quando eu tô, não performando o shot, porque ele não é performado, mas ainda eu falo com energia e que um monte de coisa acontece, eu já tô tranquilão. Vamos lá, vou mostrar aqui o site, vamos abrir. Olha só, essa é a intro do site, e é uma imagem de drone que eu fiz do lado da Igreja da Sé, aqui em São Paulo. E a Igreja da Sé, ela parece muito com o Duomo, de Florença, e eu morei um tempo em Florença, e eu amava o Duomo. E eu fui voando da Igreja da Sé até o... qual que é o nome do... hoje é Farol Santander, né, antigamente era Banespão, que é uma réplica do Empire State. Eu gosto muito dessa imagem, porque é uma mistura de clássico com moderno, mundo velho e mundo novo. Se bem que o Duomo também não é tão, tão antigo, assim, mas tem esse contraste, eu sinto esse contraste, eu gosto. Vamos ver o que mais que tem. Aí eu desço um pouco e falei, abre aqui um monte de logo de clientes que eu já trabalhei, já fiz algum serviço, e eu tento sempre me superar, tento evoluir. Eu não me enxergo muito, eu me defino como fotógrafo, criador de conteúdo, mas eu não me enxergo assim, eu me enxergo como uma ameba que tá sempre se misturando, assim. A ameba talvez não seja a melhor, a melhor. Mas eu sou uma metamorfose ambulante, entendeu, como diria o Hal Seixas, eu faço de tudo. No meio desse tudo, eu tento criar uma identidade, e você ver que essas marcas gostam do seu trabalho, e que já te contrataram pra fazer esse serviço, é muito, muito gratificante. Vamos descer, aqui eu coloquei só um post, o Caminho de Santiago, e aqui tem as suas fotos se destacarem com um clique, não sei como eu vou traduzir isso ainda, mas vai ser tudo traduzido. Aí você clica aqui em Shop Now. Então, essa é a página onde eu vou vender os meus presets. O que são presets? Você sabe o que é preset? Preset é mais ou menos isso daqui, olha. Essa daqui é a cor original da foto, essa daqui é a cor com o meu preset. Eu criei esse preset chamado Old Salt. Presets são filtros prontos pra você usar nas suas fotos, conseguindo editá-las rapidamente, com apenas um clique. É exatamente isso. Por dentro do aplicativo do Lightroom, você consegue ajustar, você consegue aumentar um pouquinho o brilho, tirar um pouquinho o brilho, mudar um pouco a temperatura de cor, mudar um pouco o contraste ou algo assim. Funciona pra Android e iPhone. E o arquivo, aqui no site dessa pessoa que eu peguei essas informações, porque eu gostei muito de como tava resumido, ela fala que só envia o arquivo uma vez. Porém, não sei, eu achei que no meu vai ficar disponível, não sei, não quero prometer nada, pode ser que não fique também, de repente eu descubro porque ela não deixou uma vez. Mas é que ela vende muito caro o preset, você não tem ideia. E eu tô vendendo por nada, por quase nada. Então, a minha ideia, eu vou explicar pra vocês agora. A minha ideia é uma loja com um monte de produto pra fotografia, ou template de After Effects, ou qualquer coisa, tudo pra um dólar. Um dólar. Então, não é uma biblioteca gigante, só tem dois produtos até agora. Um deles funciona, com certeza, o outro eu não testei ainda. Mas a ideia é ir aumentando. Então, se você entrar agora enquanto você tá assistindo esse vídeo, é possível que eu já tenha cadastrado mais produtos. Ou que o site esteja mais bonito também, porque eu quero mudar tudo, tudo. Mas eu não consigo, eu quero mudar esse botão de Add to Cart, eu quero colocar um outro. É difícil, parece fácil, né? É difícil. Mas vamos lá, então vamos clicar aqui. Vamos adicionar pro carrinho, vou ter esse filtro Old Salt, que é aquele que a gente viu lá em cima. Vou adicionar ele pro carrinho. São dólar, deu um dólar. Vamos... eu posso continuar comprando. E aí eu posso olhar outros. Ou eu posso clicar aqui nesse cesto e ir pro checkout. Eu quero... eu quero tirar tudo isso daqui. Eu não quero que fique todas essas informações aqui, pra colocar o endereço, a cidade. Então, eu ainda vou configurar alguma forma de você só clicar no Paypal e você... ele já pegar essas informações e já criar a sua conta. Mas por enquanto é isso que ele pede. Eu não sei porquê também. Aí você preenche tudo, procede pro Paypal. E... é pra funcionar. Yes! Aí, pronto. Já abriu aqui o Paypal. Ele já converteu de um dólar pra cinco reais. Eu falei, ah, quer saber? Cinco reais um dólar, essa é a minha conversão e pronto. Então, todo mundo que... qualquer país do mundo que entrar aqui e for pagar, vai pagar cinco reais. Que pra mim, na minha cabeça, é o equivalente a um dólar. Não consegui configurar pras pessoas de outros países pagarem lá. Porque o que eu descobri aqui é assim, existe uma lei que não deixa... Eu acho que é uma lei, pelo menos. Por algum motivo, o Paypal não aceita que outros brasileiros comprem do meu site em dólar. Porque é um brasileiro, comprando de outro brasileiro não pode ser em dólar. Eu acho que é isso. Só que como eu quero um site internacional, eu queria que fosse o que custasse um dólar. O que eu consegui fazer foi, dentro do site, custa um dólar. Aqui no Paypal custa cinco reais, independente do lugar do mundo que você estiver. Ah, vocês entenderam. Vou ficar explicando. Entre hoje e amanhã, eu quero deixar o site mais fino, ajustar umas últimas coisas, deixar ele em português. E no decorrer dessa semana, eu quero fazer uns vídeos, tipo esse que eu tô fazendo aqui agora. Só que ensinando vocês a instalar esse preset no Lightroom. Ele é feito mais o aplicativo, mas tem um jeitinho de instalar no outro também, aqui no computador. E funciona nos dois. O site tá quase finalizado. Eu devia ter deixado pra filmar, tem uma hora aqui no Paypal, chamado Sandbox. Que é uma conta de desenvolvedor que você faz no Paypal, que é pra você poder fazer pagamentos fictícios ali. Só pra checar se tá tudo acontecendo ou não. E parece que tá. Parece que tá. E é isso. O que vocês acharam aí do meu site? Tá engatinhando. Essa primeira página aqui eu achei linda. Achei linda, 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 linda. E foram só três dias desde que eu comecei o site até agora. Comecei no sábado de manhã, domingo e hoje é segunda. Tô aqui gravando esse vídeo e editando e mostrando aqui pra vocês. Se vocês estiverem assistindo hoje no primeiro dia, né. Agora que eu tô gravando esse vídeo, algumas horas depois de agora, eu acho. Se eu conseguir. Me manda aí uma mensagem. Entra no site e fala aí o que vocês acharam. Se tá funcionando, se não tá. O que vocês gostariam de encontrar por aí. E tem várias coisas aí que dá pra ter. Não só template, não só esse tipo de preset. Mas tem como ter algumas actions de Photoshop, transições de Final Cut. Que pra custar um dólar é baratinho e pode ajudar muita gente. Então aceito recomendações. Tô pensando um dia, sabe o que? Pegar e filmar fumaça. Isso eu uso muito, muito. Eu quero pegar essa luz aqui, pegar uma máquina de fumaça. Deixar, pegar uma parede preta. Ou só escurecer uma parede. E pegar a fumaça voando pelo ambiente. De vários ângulos, saindo de vários ângulos. E filmar na maior qualidade possível. Pra poder aplicar nos vídeos de drone. E aplicar no... Isso eu quero fazer. E isso é um produto digital. Que daria pra vender nessa loja de um dólar aqui. É isso, é isso. É uma ideia simples. Também não é uma ideia revolucionária. Lembra que antigamente tinha a loja de 1999? É mais ou menos essa ideia. É o menor preço que eu consegui imaginar. E pus. E criei o site. Agora afinar ele e alimentar com produtos legais. Entra aí. E dependendo se você está assistindo e já passou um tempo. Entra aí e me fala. Eu quero saber. De repente você está entrando e já mudou tudo. Ou esse site nem existe mais. Não sei. Não sei. Pode ser. Hoje é o primeiro dia oficial dele. E ele não está pronto. Como nada na vida. Ele nunca estará pronto. Provavelmente. Porque sites nunca ficam prontos. Por isso que eu não quero ficar segurando. Ah não, vou fazer um lançamento. Porque não vou. Não vou. Não vou fazer um lançamento. Esse é o lançamento. Então é isso. Muito obrigado. Se você assistiu até aqui. Foi um lançamento longo. Você participou dele agora. Muito obrigado. Valeu. Deixa aí nos comentários, nos likes. Entra no site. Fala aí o que você achou. O que você quer encontrar lá dentro. E é isso. É uma lojinha de um dólar para tudo que fotógrafos possam precisar. Que sirvam assim. Nesse formato. Nesse tipo de código. E preset. E ajustes. E templates. Mas é isso. Muito obrigado. Muito obrigado. E valeu. Se inscreve. Até a próxima. Agora eu vou... Descansar. Mentira. Até parece. Você acha que eu vou descansar? Eu vou agora. Eu vou agora. Pegar esse vídeo. Passar para o computador. Pegar esse áudio que está aqui. Vou passar também para o computador. O que mais? Está gravando a tela. Vou pegar isso. E gravar também no computador. Porque não grava automaticamente. Demora um pouquinho. Usou um programa demorado. Tem que melhorar isso. E vou tentar editar esse vídeo em uma ou duas horas. Que provavelmente eu não consigo. Nunca consegui. Acho que meu recorde foi um vídeo em três ou quatro horas. Não sei. Vou tentar em uma ou duas horas. Porque tem quase meia hora de imagem. Eu acho que dá. Talvez. Quem sabe. E depois. Vou subir ele. Vou tentar passar um tempinho com a Jéssica. A gente costuma jantar. Não sei o que. Às vezes eu vou dormir na mesma hora que ela. Mas normalmente não. Eu devo voltar para cá. Para continuar ajustando o site. E ver aí o feedback de vocês. Saber o que vocês acharam do site. É isso que eu vou fazer agora. Muito obrigado por acompanhar. E até a próxima. Valeu. Tchau. 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 Tchau, tchau.